Avencão gigante. Esse avencão gigante é uma planta muito bonita que ela pode chegar quase um metro de altura. Essa aqui é um bebê que eu fiz a mudinha, mas ela cresce muito, muito, muito. Pode ver que aqui, ó, é o seu feto em desenvolvimento, que já sai bem grande, como pode ver o caude dela aqui, ó, e aqui. Ela fica gigante. Hoje eu vou fazer uma limpeza da folhinha velha de quando eu fiz e adubar ela. Então, hoje eu vou fazer a adubação, a limpeza e falar sobre ela. Então, se você gosta de avenca, fica que você vai saber um pouquinho dos cuidados que eu faço com a minha, que você pode fazer também com a sua, ou conhecer o avencão gigante, que é uma planta muito bonita e hoje tá muito rara de ser encontrado também. Então, vem pra cá se você gosta de plantas. Então, esse avencão aqui, gigante, ele é uma planta, né, que tem uma folha bem parecida com o avencão comum, mas aqui o formato da folha, ele é diferente, né, que ele tem essa pontinha aqui e aqui ele é bem trabalhado, bem bordadinho, né, e a sua folha, ela fica imensa, grande, né, que pode chegar quase um metro de altura, porque ele é o, me parece que ele é o avencão gigante maior que tem, muito grande. Só pra vocês terem noção, como é uma mudinha nova, olha o tamanho do feto que ele já nasce e olha que ele tá numa vasilinha pequena, olha pra você ver aqui, ó, olha, olha aqui, olha o tamanho já do pecilo dele, olha só, o tamanho, a altura. Então, ele pode chegar assim, não surpreender a altura que ele fica num vaso bem grande. Então, hoje, aqui, ele tá com uma folhinha, que foi a folhinha dela bem pequenininha, né, eu vou tirar essa folhinha aqui, a gente tem que sempre retirar as folhinhas velhas, né, essa aqui já deu seu ciclo de vida e tirar as folhinhas velhas, né, ela, a gente faz a divisão de torceira, que ela é de torceira, não é de risoma, e também pode fazer através dos esporos dela. Então, como ela tá novinha, não tem esporos ainda. E aqui, eu vou, hoje, melhorar a sua terra. Aqui, eu fiz com carvão e terra vermelha mesmo, do quintal, uma terra boa, né, e coloquei carvão triturado aqui. E aqui, é onde que tá nascendo também outro fetozinho, como vocês podem ver aqui, ó. Tá vendo? O tamanho do feto dela. Já nasce, assim, um feto grande. E olha que é mudinha. Quando ela já é uma planta adulta, o feto já sai o dobro do tamanho do que ela já é. Então, aqui, eu vou fazer um melhoramento. Tirei as folhas velhas, vou fofar a beiradinha aqui, pra não ficar. Como vocês podem ver, eu sempre deixo, respeito essa borda aqui, deixando a medida aqui, pra não perder substrato, tá vendo? Que a gente tem que deixar, não pode encher até a borda aqui de substrato, porque senão você vai tá desperdiçando substrato, sujando o ambiente, né, desperdiçando as coisas. E agora, eu vou colocar o esterco de vaga. Olha, esse esterco aqui, ó, que é o esterco de boi, é meu carro-chefe para dobrar. Por quê? Ele, além de fazer um melhoramento da terra, ele vai enriquecer essa terra com nitrogênio, que vai ajudar as folhas, o feto, a raiz, né, no modo geral da planta, porque ele contém muito nitrogênio, né? Ah, colocando muito, pode matar a planta? Se colocar exageradamente, pode até ocorrer isso sim, mas não conforme os adubos químicos, né? Os adubos industrializados. Porque esse aqui é de... ele vai soltando aos poucos, né? Ele é um adubo muito bom, natural, e é de liberação lenta, né? Então, o risco de matar a planta com esse é bem menor, né? Como a vasilhinha aqui é uma vasilhinha pequena, eu vou usar em proporção pequena, com uma colherzinha assim, ó. Tá vendo? Então, eu vou colocar, fazer uma coroa em volta, assim, para misturar na terra, em volta dela toda, para trazer mais nitrogênio para essa plantinha aqui, e ela continuar desenvolvendo e crescendo. daqui a pouco eu vou trocar ela de... de vaso, porque ela já tá começando a ficar pequena para esse vasinho, né? Aqui eu vou fazer o melhoramento, porque ela é de liberação lenta, ela vai soltando os nitrogênios de acordo com a necessidade dela, tanto para as raízes, como para as folhas, né? Para desenvolver. Não precisa colocar tanto. Basta colocar uma quantidade de acordo com o vaso e o tamanho da planta. Isso aqui já é o suficiente, ó. Né? Todas vezes que a água vai soltando aos poucos. Então, a chance desse adubo aqui, matar a planta, se você errar na mão, na quantidade, é bem menor do que um adubo químico. Então, por isso que eu prezo muito aos adubos naturais, porque ele é de liberação lenta, e o risco que a planta corre, se a gente errar a mão, é muito pouco. É um adubo muito bom, né? E ele é o micronutriente para a planta, né? Porque a planta precisa do macro e micronutriente. Esse aqui é o micronutriente para a planta. A planta precisa de outros nutrientes também. No caso aqui, eu coloquei também o carvão, né? E outras coisas que estão aqui que vai ajudar também a essa planta desenvolver. Então, olha só. Então, esse aqui é o avencão gigante, né? Que pode chegar até quase um metro de altura. Tá vendo? Esse aqui é o formato da folha dele, né? Ele tá novinho, mas tá desenvolvendo muito bem. É um avencão que vale a pena preservar, porque ele já está ficando muito difícil de ser encontrado. E esse avencão gigante, a gente não encontra em floricultura, né? O gigante, a gente não encontra ele em grande escala de produção, né? Então, quem tem, tem que preservar e propagar a espécie para que ele não entre a extinção, não acabe, né? Porque ele é muito lindo, né? Suas folhas é bem trabalhada, bem definida e bem bonito para decoração, né? Da sua casa, do seu alpendre, né? Então, agora que você fez a adubação dele, você vem com uma água e coloca para que comece já a liberação lenta desses micronutrientes que o esterco tem, no caso, né? O nutriente dele, que é o nitrogênio, que vai ajudar nas raízes e nas folhas. Tá vendo? Como você pode ver, ele vai liberar com o tempo e aos poucos. Adubou com o esterco, não precisa ficar adubando todo mês, porque como ele é de liberação lenta, ele vai durar muito tempo. Então, se você trocar ele para um vaso maior, aí você pode misturar na terra que vai para o outro vaso. para ajudar a melhorar a qualidade da terra que vai para o outro vaso. Então, não precisa ficar adubando toda semana, de 15 em 15 dias, não precisa, porque a liberação dele é uma liberação lenta. Então, não tem esse problema de ficar adubando sempre. Adubou, melhorou a qualidade da terra, colocou o esterco, vai trazer o quê? Os nutrientes, né? Que é o nitrogênio, que é o principal do esterco. E ele vai liberar aos pouquinhos, então não precisa ficar adubando toda semana, né? Então, isso é muito importante para a qualidade da terra, né? E também para ter umas folhas tão bonitas e verdinhas como essa aqui, ó. Tá vendo como vocês podem ver? Então, se a terra, ela é bem adubada, tem bastante nitrogênio, as folhas vão ficar assim, ó. Porque a planta precisa do nitrogênio. E o esterco de gado, ele traz isso. E o carvão também ajuda demais. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E espero vocês no próximo vídeo. Um grande abraço. Fica com Deus. Fiz bastante carinho para vocês. E se você gosta de planta, esse é o canal para você estar sempre aqui. Um grande abraço e tchau!